Fala aí, João! João Henrique Toninho Lamborghini. Que nome grande, hein, João? Henrique Toninho Lamborghini. Quero comprar um Cruze 2015, restilizado, com câmbio de segunda geração. Comprar e já trocar o diafragma e o óleo do câmbio. Tem coragem, meu consagrado? É claro! Tu vai comprar e já trocar o óleo do câmbio. Já vai trocar o diafragma, que é o trenzinho mais besta, que sempre estraga no Cruze. E já é o modelo restilizado, câmbio segunda geração, troca a marcha mais rápido, tem mais torque e média rotação também esse motor. Pô, show de bola! Eu sempre falo pra vocês, comprem o Cruze modelo 15. É uma ótima escolha, além de ter o ledzinho bonito. Ótima escolha! Tribunal, fala aí, Tribunal, o que acha do Brava? Motor Corsa Lunga. Cara, Brava não, velho. Brava você vai tomar naquele lugar, tua esposa vai ficar brava contigo. Não vai adiantar muito não, você vai gastar mais. Douglas Gama, Jetta Comfort 2.0 2012, Douglas. Douglas, cara, é um carro fraco, viu? Ele não anda, é fraco de andar sim, o Jetta Comfort. Mas é um carrinho assim, até bem equipado, bonito, não é muito problemático. Pode ser interessante. Na minha opinião, eu não pegaria. Eu acho que Jetta, só é bom mesmo Jetta 2.0 TSI. Mas é um carro bom, é um carro estável, é um carro confortável, tá? Tem que ser pelo menos bem equipado, com teto solar, tá? Um interior claro, às vezes, uma central multimídia. E assim, ele é fraco, não acha que ele anda bem, ele não anda bem. Anderson Abreu, fala aí Anderson. Chen, não. Palio Fire 1.8 Celebration, é um bom primeiro carro? É um bom primeiro carro sim, meu consagrado Anderson. Só toma cuidado, que esse carro não é muito econômico, tá? O Palio não é muito econômico, mas é um carro muito robusto. Até confortável, barato. E isso é o que importa para o primeiro carro. Um carro confiável, e o Palio é confiável. Meus consagrados, o que vocês estão achando da qualidade dessa live? Me falem aí, tá? Eu estou melhorando aqui, comprei um computador novo, falei para vocês. Eu quero começar uma live lá no roxinho. Se você tem um roxinho, já coloca lá, Chenão, e já me segue lá no roxinho, tá? Eu quero começar a fazer lives lá também, montei uma máquina. Estou testando aqui os aplicativos de stream. A gente faz umas coisas bem loucas lá, viu? Uns react, umas coisas massas. Vocês vão gostar. Alan Araújo, BMW 120i 2014. Alguma preocupação? Será que ela está muito preocupada, velho? Será que ela está ansiosa? Como que ela está, hein? Vamos perguntar para ela aqui. A 2014, qual o motor que ela já é? Que eu não lembro agora. Eu não sei tudo de cabeça, tá, meus consagrados? A 120i 2014 já é o motor N20B20. Já é o motor turbo, 2.0 turbo. Então, meu consagrado, está de boa, está safe. Não é a 120i com motor aspirado, viu, Alan? Pode comprar sem medo. A problemática é a 2.0, 150 cavalos. Essa é a 2.0 turbo. Pode comprar sem medo, beleza? Tomar cuidado com o quê? O básico. Bicos injetores, por causa da gasolina ruim do Brasil. Bomba de água, às vezes, acontece, tá? Bomba de alta, não. Bomba de alta aconteceu nos primeiros, nas 12, 13. Às 14, já não tem muito problema de bomba de alta. Manutenção de motor turbo. Motor turbo no Brasil, com 100.000 km, tem que trocar alguma coisinha aqui ou ali. Mas nada difícil. Câmbio ZF, alemão, top de linha. Pode comprar sem medo, cara. Ah, única preocupação, você não vai fazer seguro. Ninguém vai fazer seguro pra você. Esse é o problema, tá? O seguro é proibitivo. Marcelo Henrico Silvestre. Fala aí, Marcelo. Santa Fé, qual a boa dela? Na agulha, já? Qual a boa, cara? É boa demais, velho. Pode comprar sem medo. Motor blindado, câmbio blindado, tudo de boa, não estraga. O único probleminha da Santa Fé, o barulho no CVVT que acontece. Aquele barulho na válvula CVVT que acontece quando ela tá fria. Só isso, cara. Não estraga o carro, de boa, tá, meu consagrado? De boa. Minha indicação de carro, sete lugares. O Herte sem machado. Fala aí, o Herte sem machado. O Herte sem machado. Boa noite, meu consagrado. Vale a pena o Onix 1.4 ou o HB20 1.6? Do mesmo ano. E qual é o melhor? Na minha opinião, o melhor é o HB20. O HB20 anda demais, muito bom. Bebe, bebe um pouquinho sim, mas ele anda bem. É um carro confortável, carro bonito. Eu acho o Onix xoxo. E o Onix também é um pouco caro demais. Diogo Ferreira. Fala aí, Diogo. Xenão, você iria de Prisma ou optaria por um Etios City 2015? Eu optaria pelo Etios barra City. Na verdade, eu tiraria o Etios. Colocaria o City, tá? O City 2015, geração 2 já, eu pegaria o City. City é mais espaçoso que o Prisma. É mais econômico que o Prisma. Melhor montado. Anda mais. Pô, o City é tudo de melhor, cara. E ainda é muito espaçoso. Falei, Lucas Estefanone. O câmbio automático do Prisma 2016 1.4 LT é bem confiável? O que você acha do carro em si? Câmbio é confiável sim, tá? É confiável. Mas assim, eu acho que o carro fica fraco. É um motor 1.4 com um câmbio automático de 6 marchas. Fica fraco, viu, Lucas? Eu não escolheria o Prisma. O Prisma, pra mim, tem que ser manual, tá? O carro é bom? O carro é ótimo. Show de bola. Tem um bom espaço, confiável. Tem Chevrolet no Brasil inteiro. Peça no Brasil inteiro, você acha peça. Mas automático, eu acho que fica fraco. Fica gastão. Então assim, eu pegaria manual. O câmbio não é ruim. O problema é o motor 1.4 com esse câmbio. Falei, Alan Araújo. Rete contra ação traseira abaixo dos 120 mil. Não tem. Qual carro que tem? Não tem não, meu consagrado Alan. Não tem não. Tem só a BMW que eu sei. Último carro do mundo, eu acho que é a BMW 120. A série I. Tago Play Live. Falei, Tago. Tiguan é um bom carro? O cara é um bom carro sim, mas é muito cachaceiro, viu? Que é uma beleza. Assista o meu vídeo aqui no canal, viu, Tago? Que eu falo tudo sobre o Tiguan. Rafaão Ferreira. Cobalt automático. Fala dele. Rafaão, show de bola também, viu? O problema de Cobalt, primeiro, que é feio que dói, feião. E beleta. Estraga a beleta, que é uma beleza o Cobalt. Beleta é uma peça da suspensão dianteira. E come pastilha de freio. Caba com pastilha de freio. Mas é um carrão. Super espaçoso. Motor robusto. Beberrão. Cachaceiro sim, mas é um carrão grande, né? José Alves. Xenão, o que acha do Kia Cerato? Pode comprar meu consagrado? Kia Cerato é show de bola. Muito bom. Muito econômico. Muito robusto. Pode ir sem medo. Felipe Bergonzini, novamente. Um carro bom da trinca alemã de até 60 mil. Eu tô entre a BMW 118i ou Mercedes-Benz 180. Ou Volvo V40. Cara, Volvo V40 de 60 mil, acho que não tem, viu? Tem sim, né? Tem 2013, cara. Olha, pra ser bem sincero pra você, cara. Eu iria no Volvo. Primeiro, a C180 de 60 mil, provavelmente já tem um motor 1.8. E esse motor 1.8 da Mercedes, deu muito problema de válvula. Pesquisa aí, ó. Válvula, problema, Mercedes 17080. Teve muito problema de válvula. Eu descartaria ela. Não descartaria sim, né? Mas pode dar problema em válvula pra você. A C118 ou é motor THP ou é motor 2.0 150 cavalos. É, o THP. O THP tem vários probleminhas crônicos. Bomba de alta, corrente de comando. Tem também problema da tampa de válvula. O Volvo já é motor da própria Volvo. Já é um motor Volvo, de verdade. Não é motor Ford. É um motor Volvo. Eu iria de Volvo, tá? Boa noite, Xenão. Fala aí, Arildo, Viana. Q3 ou Tiguan? Aí é uma pergunta boa, hein? Cara, eu vou de Q3, viu? Vou de Q3, zona, por quê? 2016, 1.4 turbo. Anda muito bem, até econômica, tá? Espaçosa, bom espaço. A Tiguan, ela anda mais que a Q3. Mas a Tiguan também é bem beberrona, viu? A Tiguan, o consumo dela é muito alto. Tração nas quatro rodas. Câmbio automático, convencional. A Tiguan faz 5, 6 na cidade com gasolina. A Q3, cara, ela faz até 7 no etanol, se brincar. É um pouco mais difícil de manter, se bater, essas coisas, sim. Mas ela é mais econômica, cara. Muito mais econômica que a Tiguan. Além de ter o câmbio de 6 marchas, tá? DSG de 6 marchas. Não é o DSG de 7. É banhada a óleo. Thomas! Mike Thomas! Peugeot 307 SW Manual 2007. Show de bola, viu? Manual zona. Não é automática, né? Automática é foda. O câmbio estraga geral. Manual. Só vai cuidar de quê? Suspensão. Suspensão dianteira. E o para-choque dianteiro que fica raspando. E outra coisa. Curiosidade. Tem como você comprar os bancos traseiros pra ela virar 7 lugares, viu? Tem como fazer isso. Eu já vi uma no Brasil. Acho que uma ou duas no Brasil que são 7 lugares. Dá 307. Pode comprar sem medo. De preferência 1.6, que é o motor mais robusto ainda. Mas sendo manual, já é um ótimo caminho. O motor 1.6 é muito robusto. O 2.0 também é muito robusto. Lembre-se sempre. Peugeot não aceita água de torneira no reservatório de água. Tem que ser aditivo. Faça uma limpeza no sistema. E é isso aí. Até mais. Muito obrigado aqui pela live. Amanhã tem vídeo. Tem vídeo novo também que eu lancei mais cedo. É isso aí. Que o Xenão ilumine a vida de vocês, tá? Boa noite. Fiquem com Deus. Muito obrigado. É isso aí, meus consagrados. Até mais. Tchau. Tchau.